Chega a São Paulo a maior exposição de Andy Warhol já apresentada na América Latina. E para saber mais sobre o trabalho desse ícone da pop art, o Edição Extra conversou com o crítico de arte Tiago Mesquita. Para mim, quem é o Warhol? Talvez seja o artista que mais entendeu a ideia de imagem. Um filho de classe operária, de Pittsburgh, que foi o único filho que chega ao ensino, concluiu o ensino superior. Os outros irmãos dele eram todos mineiros, filhos de uma família de imigrantes tchecoslovacos e que vai a Nova York para ser artista gráfico. Ele trabalha com anúncio de jornal, história em quadrinho, fotografia de jornal, essa coisa toda. Ele parece procurar uma experiência com os objetos que ele pinta, tal como se ele procurasse uma experiência que fosse fora da arte, mas se fosse uma experiência artística. Que experiência é essa? A pintura dele começa a ficar com marcas de mecânica. Quando ele faz, por exemplo, as sopas, ele busca então uma experiência do entretenimento e da mercadoria. Ele passa a colorir com cores que não pegam na figura. As cores não se fixam nos corpos. São cores artificiais, tal como cor de chiclete, um verde muito verde, um azul que não existe na natureza. Então, cores que a gente não costuma enxergar na natureza. Parecem algo que despersonaliza o personagem. Essas pessoas, embora guardem todas as características, elas se aparentem como quase sombras, quase um vestígio daquele personagem. Ele faz uma pintura completamente mediada por uma técnica gráfica, que é o seco screen. Você põe a tela, passa a tinta, ela se imprime no quadro. O sentido não é de crítica, mas é um sentido de ver nisso uma espécie de vida trágica. E é uma vida trágica que não é só dramática, não tem um sentido de tristeza só. Mas é uma vida trágica porque é inevitável. Tanto que, como você se personaliza? Através da superfície. Se maquiando, usando peruca, colorindo de uma forma muito superficial mesmo. Eu quero dizer que elas são tristes? Não. Elas têm alegria. Algumas pinturas têm alegria, mas menos que alegria. Elas têm alguma satisfação. Têm alguma satisfação desse prazer imediato do consumo, esse prazer imediato da vida do dia a dia. Não por acaso, os filmes são filmes sobre espera. Nada vai acontecer, nada vai se transformar durante os filmes. Eles seguem uma rotina repetitiva e programada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho